E aí, é Davi, tô filmando aqui de um ângulo diferente, tô suando pra caramba porque aqui tá muito quente, sem brincadeira, aqui no meu quarto deve ter uns 34 graus, 35, ó, como é que eu tô suando, acabei de tomar banho, eu não tô entendendo, se liga só, aqui ultimamente eu tomo banho, já saiu do banho suado, não entende isso? Já saiu do banho suando, de tão calor que tá, uma bagulha tá doida, olha, hoje eu vou mostrar pra vocês o futuro, 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 deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês isso aqui, ó, futuro, ó, um SSD, inclusive eu já até tirei, já testei, pega só a visão do que o pessoal da Banggood me enviou, o link vai tá aqui embaixo, um SSD, não sei se vai tá dando pra vocês verem não, um SSD, é um SSD aí de 240GB, muito bom, muito bom, tem SSDs aí no mercado bem mais rápidos, porém bem mais caros, Esse aqui é um SSD baratinho, e que vai me adiantar muito, 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 vou mostrar pra vocês a diferença entre usar um SSD e um HD, beleza? O computador liga mais rápido, os programas são muito mais ágeis, não trava, o bagulho é doido, vou mostrar pra vocês na prática, vou instalar aqui e vocês vão ver, mas lembrando, o link desse SSD vai tá aqui embaixo do vídeo, Então você entra aqui, vê preços, coisas e tal, lembrando que a Banggood tem várias outras coisas, são várias coisas que lá tem, notebook, tablet e por aí vai, drones, é muita coisa, tecnologia, bagulho todo é lá, então o link vai tá aqui embaixo do vídeo Vamos fazer um teste na prática, eu vou aqui, ó, desligar esse computador e ligar de novo, se liga só, calma aí, ó, tudo é mais lento pra fazer nele, ó Vou desligar ele aqui, ó, vamos ver quanto tempo demora pra desligar, vou até pegar meu celular aqui, pra cronometrar, né, se liga só Vamos cronometrar, hein, cronometrar, calma aí, ó, vamos ver quanto tempo ele leva pra desligar, ó, vou apertar aqui, desliguei, tô cronometrando, hein, ó Tá demorando aqui em média uns 4 segundos, 5 segundos, lembrando que ele não desligou ainda, só apagou ali, ó A luzinha ali ainda tá acesa, ó, a luz azul tá acesa ainda, então ele não desligou Ó, vamos ver quanto tempo, ó, pra desligar esse tempo todo aí, ó, qual a demora Olha só a demora pra desligar o troço Pra desligar, desligou, ó, demorou mais ou menos uns 26 segundos pra desligar 26 segundos aproximado pra desligar, e pra ligar? Não sei, deixa eu resetar aqui Vamos ver quanto tempo ele demora pra ligar Restaura ali, ó, liguei, hein, tá ligado e tá contando, ó Ligando ali, contando aqui, vamos ver quanto tempo ele demora aí pra ligar, coisa e tal, ó Vamos ver, vamos ver a diferença, vamos só ver, ó, se liga, ó Vamos ver, tô ansioso, tava muito ansioso pra esse SSD chegar, muito ansioso mesmo Bora ver, pra dar uma claridadezinha meio chata aqui, mas fazer o que, né, o que tem pra hoje? Lembrando que, ó, 30 segundos e nada, ó, 40 e poucos segundos aí, ó, e nada, ó Computador nada, é isso que eu falo, HD é, ainda mais HD que eu uso aqui é de notebook, né É tão rápido, igual outros HDs aí não, mas, né, pra vocês verem, vamos ver a diferença que vai ficar, hein Se liga, hein Olha a demora É, vou ter que fazer cortes, porque não tem condição de ficar esperando esse tempo todo pro computador ligar, né E nem teve atualização, teve atualização não, porque geralmente quando demora sim, é atualização Não, tá ligando normal, normal, ó, e tá tendo essa dificuldade aí pra ligar, ó Parece até mentira, né Já apareceu ali um aguarde, ó Ó, se liga É um computador bom, não é um computador ruim não Bom, já estamos aqui em 2 minutos e pouquinho e nada Parece até mentira minha, né, 2 minutos e pouquinho e nada Mas geralmente, não sei porque tá demorando esse tempo todo, não Porque geralmente ele liga aí em 1 minuto e 20, 1 minuto, às vezes, dependendo E não teve nenhuma atualização, não sei porque tá assim hoje Parece brincadeira, mas olha quanto tempo que ele demorou pra iniciar 2 minutos e 54 segundos, mais ou menos Não, uns 2 minutos e 51 segundos que eu demorei pra apertar aqui Então, é complicado Aí você deve tá falando, Davi, mas o seu computador é muito ruim, Davi, não sei o quê A configuração do meu computador não é ruim Tipo, não é top de linha O meu processador é o Pentium G4560, 8GB de memória RAM Eu troquei a placa de vídeo dele, a placa de vídeo é a 1650 Configuraçãozinha padrão Vou mostrar pra vocês o upgrade que eu vou fazer também Que tá vindo mais umas pecinhas pra me mudar E é um computador que aguenta jogos aí, coisa e tal No médio, GTA, vários jogos aí Mas eu não sei por quê Talvez seja porque eu utilizo o HD de notebook, coisa e tal Mas se liga só Que eu vou aqui tirar, vou desmontar meu computador aqui Pra gente tá instalando esse SSD Olha, que SSD maneiro Que eu tô gostando muito, gostei muito Ai, que beleza, SSD Vou ter que instalar os troços, coisa e tal Mas show de bola Outro testezinho aqui que eu vou abrir programas Pra ver quanto tempo vai demorar pra abrir Vamos ver E depois vamos ver como é que vai demorar lá no outro No SSD, vamos ver aqui Aí, ó, pega só a visão Vou abrir aqui, ó, se liga só Vamos abrir aqui a princípio O editor, o Sony Vegas O editor aí de vídeo Se liga só Tá abrindo Vamos ver quanto tempo vai demorar, ó Tá aqui Vamos ver quanto tempo vai demorar pra abrir Vamos ver Depois, ó Não vou nem fazer a cronometragem de tudo, não Mas vocês estão podendo acompanhar aí, ó Tá carregando, ó Tá demorando um pouquinho pra carregar, né Delay Delay Delay, ó Vamos aguardar Aguardando Aguardar mais um pouco Aguardar mais um cadinho Mais um pouquinho Mais um cadinho à toa É difícil, velho Por isso que eu tô te falando Você que tem um notebook antigo Que você deve tá falando Puta, meu notebook demora Compre um SSD que você vai ver diferença, ó Abriu Abriu Então demora um pouquinho Demora Demora um pouquinho Com HD normal demora Eu não vou nem abrir outras coisas, não Que vocês já sentiram o drama Poxa, eu mereço o like, velho Olha como é que eu tô suando Tô suando que nem um bicho Mereço o like Porque tá muito calor Mas sem enrolação Sem mais enrolação Vamos desmontar aqui o computador Tirar as coisas daqui Né Pra gente instalar o SSD Pra você ver a diferença Então vambora Vem aqui a só a visão Já desmontei aqui as coisas As coisas e tal Então poderam acompanhar aí O computador tá um pouquinho sujo Tá um cadinho sujo Mas eu não vou limpar ele agora não Por quê? Porque tá chegando outras peças aí Vou mostrar peça por peça Do upgrade aí pra 2020 Isso mesmo 2020 Aí eu vou dar uma limpeza Vou mostrar pra vocês as peças Que vai chegar Coisa e tal Mas se liga só A princípio Eu uso esse HD aqui Esse HD Eu tenho outros HDs ali De notebook que eu uso também Mas eu uso esse daqui Dá ver como assim De notebook? HD preto? Que doideira é essa? Só que o HD do meu Xbox 360 Que na época eu não tinha dinheiro Pra comprar um HD Eu utilizei do Xbox 360 Inclusive ele tá até ali na caixa Se liga só Mas então Aqui eu utilizo ele Coisa e tal Vou até tirar ele aqui Que por enquanto a gente não vai precisar dele mais não Por enquanto Depois eu vou instalar de novo Com uma HD aí pra jogos Coisa e tal Deixar ele pra jogos Instalar os jogos aqui E ficar suave Já tiramos aqui Sobrou esse fiozinho aqui Coisa e tal Então a princípio Aqui está o nosso SSD Inclusive vou trocar de gabinete também Que esse gabinete aqui tá bem feioso E não tem nem lugar pra me botar as coisas direito Mas se liga só Aqui está o SSD SSD e baratinho Baratinho mesmo SSD Golden Defiance Tá ligado? SSD show de bola Pra mim tá muito bom Pra você que tem um notebook Coisa e tal Um computador lento Olha Vale muito a pena Deixa eu instalar aqui É meio complicadinho de fazer aqui pra vocês gravando Mas se liga só Não tem erro Só colocar ele ali na entrada sata Coisa e tal E conectar ele na fonte aqui Deixa eu conectar Pega a visão e conectei ele aqui na fonte Na alimentação né Pra alimentar sata Fonte Deixar ele virado aqui Nesse lotezinho que tem aqui E vou conectar ele direto aqui na placa mãe Nas entradas aqui Tá ligado né? Preciso nem falar Vocês estão ligados Sata Conectei ele aqui Tá conectado Show de bola Eu vou organizar Os fios todos desse computador No novo gabinete Que vai ser um gabinete top Sem mais enrolação Vou conectar ali Vamos ligar Pra ver se vai ter diferença ou não né Vai ter diferença ou não Vamos lá Pega só a visão Dessa parte aqui da formatação De instalação do Windows no cabo Pega só a visão ó Essa parte aqui Só essa parte aqui Já vai muito rápido Você vê Que é um É diferenciado É um sistema de armazenamento diferenciado Vai muito mais rápido Coloquei pra instalar Agora Não tem nem um minuto direito Um minuto e meio Mais ou menos talvez Que eu comecei a instalar E já tá em quase 70% ó Vai muito rápido Muito rápido mesmo Você vê que é um diferenciado Tá ligado É um diferencial de SSD O bagulho voa Voa Aí pessoal Sente só Já instalei aqui Coisa e tal Tudo nos conformes Olha como é que é rápido Cliquei e foi Só clicar e vai Vou abrir o navegador Apesar que eu tô sem internet Aqui agora É bem rápido É muito rápido Tu clica o troço e já vai Muito mais rápido Muito mais rápido Tá ligado Eu vou aqui Instalar o Sony Vega Só pra ver de qual é Mas antes vamos desligar E ligar ele Pra ver como é que é Né O desligamento dele Não vou nem fazer Contagem Vou fazer contagem regressiva Assim Pegar aqui o telefone Contagem regressiva não Cronômetro Desliguei Comecei a gravar Desligou ali Cara Não demorou Sinceramente Não demorou nem 3 segundos Mais ou menos Pra desligar É muito rápido Vou botar aqui Pra cronometrar E eu ligando ele Calma aí Apertei pra ligar E comecei aqui A gravar Comecei a gravar Comecei aqui a contar Vamos ver Antes demorou 2 minutos E pouco Pra ligar Coisa e tal Ó Aí você vai estar falando Ah Dado Mas você não tem nada No negócio Ah Dado Você não tem nada Não tem nada E salvo Mesmo assim A SSD é a vida Ó 17 segundos Foi 16 segundos Mais ou menos Porque eu demorei também Tá ligado Vamos aqui instalar Fazer as configurações Pra mostrar aqui Abrindo programas Pra ver se abre rápido Calma aí Beleza Já instalei aqui Ó O Sony Vegas No SSD Vamos apertar Vamos clicar aqui Pra ver Se vai ser rápido A inicialização Ó Se liga Apertei ó Apertei ó Ó Estou mostrando E vou fazer Relaxem Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você assistiu O link vai estar aqui embaixo Até a próxima E valeu Apertei ó Tchau, tchau.